Você sabe o que é prova de vida? Se você recebe benefício pelo INSS, todo ano tem que comprovar que está vivo nas agências bancárias. Segundo dados divulgados pelo INSS, cerca de 132 mil pessoas terão o pagamento interrompido neste mês de dezembro, sendo que já Thaís está na lista de cidades com segurados que devem ficar sem o benefício. E a dona Enésia Pérez é aposentada e vai contar um pouquinho pra gente como foi difícil quando ela teve o seu benefício suspenso. Foi uma correria, né dona Enésia? Foi uma correria e um prejuízo danado, porque tudo atrasou, acumulou tudo, eu não sabia faz muito tempo, faz muitos anos, eu até estava em Rio Verde. As coisas eu esqueci, não sabia, não avisaram, eu não sabia. Aí passou uns dias, eu fui lá receber, já passado da hora, pra modo de acertar as contas. Aí estava, não tinha dinheiro. Aí me falaram que tinha que fazer esse recadastramento. Aí eu fiz, aí o dinheiro chegou, mas foi uma correria, uma dificuldade, um vai pra lá, um vem pra cá. É muito difícil. Aí passou, eu lembrei uns quantos anos, aí está uns dois anos atrás, eu esqueci de novo. Não lembrei, porque não tem aviso, não tem nada. Aí chego no banco pra receber, cadê o dinheiro? Corri no Ipás, não, é porque não recadastrou. Aí recadastrei de novo, recebi outra vez. Agora nem que a vaga tuça, eu não esqueço mais. Acabei de fazer aniversário, no outro dia eu vou lá e recadastro, porque isso é muito difícil. Agora a senhora põe um lembretezinho pra não esquecer mais. É, eu ponho um lembretezinho, fiz aniversário, corro lá e recadastro, porque senão o dinheiro nunca aparece. Ou seja, tem que provar a vida pro pessoal, né? Tem que provar a vida, tem que provar que estou vivo, porque depois que passa de 60, de 60, pensa que a gente já, todo mundo já morreu. Mas eu vou viver até 200 anos, se Deus quiser, mesmo de arrasto. Você deve fazer a prova de vida. A rotina é cumprida anualmente pela rede bancária, que determina a data da forma mais adequada. Alguns pela data de aniversário do beneficiário, outros utilizam a data de aniversário do benefício e ainda os que convocam pela data de vencimento da fé de vida. Onde ir? Basta ir diretamente no banco em que recebe o benefício, apresentar um documento de identificação com foto, seja ele carteira de identidade, carteira de trabalho ou a carteira nacional de habilitação. Algumas instituições financeiras já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento. E se não conseguir ir ao banco? Os beneficiários que não puderem ir até as agências bancárias por motivos de doenças ou dificuldades de locomoção podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS. E quem não fizer a prova de vida tem seu pagamento interrompido. E atenção! Após seis meses sem comprovação de vida, o benefício é cortado.